Pessoal, chegamos no mês de agosto, é dia dos pais no próximo dia 11 No meu caso é ainda mais especial, porque além da minha prole Vou poder presentear o meu pai pela primeira vez em 6 anos, desde 2018 Acontece que o meu pai mora em Portugal E a nossa gloriosa Insider agora entrega lá também O catálogo internacional é reduzido, claro Mas Tech T-Shirt, Tech T-Shirt Mangalonga e Cueca Comfort Chegam lá e rápido, a tempo do dia dos pais O mais bacana é que o nosso código promocional sexto round e tudo junto Também vale pra compras internacionais Você tem 12% de desconto com ele Só não rolam os 18% da primeira compra pra fora do Brasil Se você estiver aqui no Brasil e quiser presentear o seu coroa Aí sim, 18% na primeira compra de qualquer peça na Insider Aproveita que tem muita opção, casaco, calça Chegaram agora as camisas polo mais tradicionais também Que eu vou mostrar no canal semana que vem O link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado Como sempre, só se liga que o link pras compras internacionais é diferente Vou deixar os dois, né? Tá tudo escrito aqui embaixo Beleza? Vamos pro vídeo Tá ligado naquela metáfora do Oceano Azul e do Oceano Vermelho Passada no primeiro período de administração Ou em qualquer resenha sobre empreendedorismo? O Oceano Azul é quando você cria, inova e nada livremente Sem grandes perigos O Oceano Vermelho é o com sangue derramado Mercado saturado, concorrência altíssima É abrir uma hamburgueria no centro de São Paulo O UFC é o Oceano Vermelho Um rio com piranhas praticamente em todas as categorias Você já viu um rio com piranhas? Você joga uma gotinha de sangue ali Ou até um animal morto, deixa alguns segundos e volta só o osso No UFC, qualquer demonstração mínima de fraqueza ou vulnerabilidade E você vai ser devorado vivo pela competição Tô fazendo essa analogia toda por causa da situação recente do Paulo Costa O Borrachinha Ele que tá na pior fase da carreira, né? Com quatro derrotas em cinco lutas Começou a ser desafiado por todo mundo O primeiro que eu lembro foi o Romandolidze, décimo do ranking Aí depois o Caio Borralho, décimo segundo No podcast do sexto round já foi bem mais incisivo Até projetou que o encontro com o Borrachinha pudesse ser a luta principal do Fight Night em São Paulo Que no fim das contas não vamos ter em 2024 Chris Curtis, parça número um do Strickland Que foi corner na luta contra o brasileiro Também quer um pedaço Já levantou a mão e pediu a bola Esse aí é o décimo quinto do ranking Mas também tá fora porque vai pegar o Kevin Holland no UFC 307 Por fim, Gregory Robocop Venceu com propriedade no card principal do último pay-per-view, UFC 304 E do nada meteu o pé na porta em conversa com o Marcelo Alonso no PVT Abre aspas Borrachinha é o adversário que mais quero enfrentar Nada contra, é um grande lutador Mas acho que a hora dele já passou E agora tô chegando pra pegar esse espaço Acho que finalizaria ou nocautearia em pé Não sei se existe aí uma tretinha nos bastidores, treinos do passado Mas vale notar que Robocop e Durinho são unha e carne E Durinho e Borrachinha nunca se curtiram muito Detalhe, esses quatro desafios que acabei de citar foram só de junho pra cá Desde a luta com o Strickland Isso me chamou muito a atenção porque nunca aconteceu com o Borrachinha Pelo contrário, ele sempre foi um cara temido, respeitado na categoria Lembro bem que depois da luta contra o Ryan Hall em 2018 Era muito difícil arranjar adversário pra ele Ninguém queria, só outra besta fera como o Joel Romero topou Pra quem acompanha há menos tempo pode parecer doideira Mas sim, Borrachinha já foi visto como um bicho papão Com moral tipo a do Chave 4, Hakmonov hoje em dia Foi aí que me deu um clique Caramba, como o mundo gira Porque a real é que essa galera toda passou a ver o Borrachinha como um bom custo-benefício Ou seja, os caras estão enxergando ele como um lutador bem ranqueado Popular, que vai atrair atenção e ao mesmo tempo é vencível E de novo, não dá pra culpá-los porque Borrachinha vem de uma atuação descaracterizada Muito longe daquele striker agressivo que metia medo na divisão Borrachinha contra-golpeador, conservador de energia Parecendo estar mais preocupado com não cansar e não ser nocauteado do que vencer Fez muita gente lembrar, inclusive, daquela versão temerosa, hesitante do Johnny Walker Pós-nocaute que deu as caras contra o Thiago Marreta É por isso que só agora apareceram tantos candidatos E se na próxima rodada ele não resgatar o respeito, o velho eraser Voltar com sangue nos olhos, vai ser daí pra pior Vai acabar virando o Perry Pimblet dos médios O sonho de consumo de literalmente todos os lutadores da categoria Sei o que você vai dizer Ah, Renato, o Borrachinha é muito esperto na hora de negociar Nunca vai se colocar numa situação dessas De alto risco, baixa recompensa Será? Porque acho que a situação agora é diferente, mudou Em primeiro lugar, ele precisa vencer, de qualquer maneira E a lógica sugere, pelo menos na maioria dos casos Que alguém menos ranqueado será a luta menos pior do que alguém mais ranqueado Borrachinha tá perdendo, mas ele só enfrentou a elite da elite Whittaker, Strickland e Adesanya De repente, contra alguém mais atrás na tabela, ele voa e recobra a confiança Tipo José Aldo contra o Jonathan Martínez Ou o próprio Whittaker contra o Kran Eliskerov Então pode ser até desejo dele dar esse passinho atrás Pra tentar depois dar outros dois à frente Esse é o ponto número um O número dois é que a fase de grandes oportunidades propostas pelo UFC Pode ter acabado Com quatro derrotas em cinco lutas, a fonte geralmente seca O matchmaker pode chegar pra ele e dizer Querido, é isso ou isso? É o décimo terceiro ou um desranqueado? Não tem outra opção pra hoje Sei que ainda existe uma última esperança Uma bala de prata pra voltar ao topo rápido Que é ser chamado pra enfrentar Hansard Kimaev no PPV de outubro em Abu Dhabi Só que aí tem dois problemas Um, a saúde do lobo que simplesmente não consegue lutar Se ficar preso a isso, Paulo corre algum risco de virar o Michael Chandler dos médios, né? Perder muito tempo E o outro é que ele não será a primeira opção Dana White quer recuperar o tempo perdido com o Hansard Ver se ele vira ou não vira Acho que esse teste vai ser oferecido tanto ao Whittaker quanto ao Strickland E a grana vai ser muito boa Porque pensa só Islama Racheve tá fora Belal Mohamed já avisou que é cedo demais pra voltar Por hora temos Ilia Topura versus Max Holloway Dan Iggy contra Leron Murphy E Alexander Volkov pegando o Cyril Ghani Cadê o herói muçulmano no Oriente Médio? Esse cara seria o Hansard Pegando um figurão que garanta tiros shots Se o Whittaker e Strickland recusarem Aí sim, Paulo, pela rivalidade com o Checheno Por já terem sido casados, vira a solução Enfim, vamos ver se dá uma última sorte A pergunta que deixo pra vocês é Será que ele vai entrar naquela terrível espiral De dúvida e baixa autoestima? Ou vai usar tudo isso Esses desafios como combustível Pra tentar voltar à boa fase? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like, por favor, pra ajudar O sexto round é se dar bem com o algoritmo do YouTube E não perde a minha resenha de ontem Que eu falei sobre John Jones versus Tom Aspin Como a psicologia humana adianta o que vai acontecer aqui Clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã